Ela era só por trás das câmeras, né? A gente percebe que ela foi realmente pegando gosto pela coisa, inclusive, ela revelou aí na entrevista ao Podpá, que ela concedeu anteontem, que recebeu uma bronca de Maísa, tá? É, ela falou que chegou um pouco atrasada aí no estúdio, acabou sendo repreendida pela apresentadora, que na época era Mirim. Ela falou o seguinte, olha, recebi a maior bronca da vida no primeiro dia de gravação. Ela falou, escuta aqui, sou apresentadora e você é diretora, você devia ter chegado primeiro que eu. Eita, pequenininha já, hein? É, a Maísa quando iniciou ali apresentar, meu amigo, e a gente sabe, né? Ela era língua solta mesmo, e a Silvia falou o seguinte, olha, fiquei sem reação, pedi desculpas pra Maísa, na verdade, eu já estava na emissora, havia chegado bem antes e estava na sala de produção, mas ainda não tinha descido pro estúdio. Naquele dia todo mundo ficou me olhando, levando bronca de uma criaturinha, né? Ela falou aí, então, desse momento, e ainda sobre Bom Dia e Companhia, né? Programa infantil e tudo mais, ela falava, falou também sobre a forma como o Silvio Santos controlava ela quando ela estava no ar. Sim, polêmico isso, hein? É loucura esse negócio, né? Mas olha... Tem uns chismandos do Silvio Santos. A Silvia, ela não queria ser apresentadora, né? Quando colocaram ela no programa Corde Rosa, junto com o Décio, meio que foi assim, vai, você é herdeira, é minha filha, vai.